Sextou no Colégio Elite Wave. Você pode passar o final de semana lá em casa. Sério mesmo, amiga? Ia ser perfeito. Ainda tem a minha irmã, mais uma pra nossa diversão. Ai, tô demorando. A volta pra casa reserva uma boa surpresa. Gente, como é que todo mundo veio parar na Vila Leme? Eu moro aqui. Liberdade, cara. E o rolê não tem hora pra acabar. Rebelde. Rebelde para sempre. Rebelde para sempre.